Vejo o bagulho assim, tipo, quando a gente começou, não pagando de velho, mas a gente nem pensava em dinheiro, fazia porque ama. E hoje em dia, tipo, o teto bateu um milhão de seguidores sem lançar a música. Ah, eu fui na casa dele lá em Fortaleza, lá, pô, num triplex. O bagulho tá, a cena tá tomando uma proporção muito foda, mano. Tipo, a rapaziada vai aprendendo a trabalhar também, vai sabendo como é que as paradas funcionam. E o público também tá aprendendo a consumir álbum, consumir coisa que não tinha, essa parada. É, pegamos tudo muito mastigado, né, também, né, mano. Rapaziada, hoje em dia, tipo, assim, teve a rapaziada das antigas que lutou pelo bagulho quando não tinha internet, tinha nada, que fez a gente, tipo, ganhar a parada mastigada, né. A cena, hoje em dia, é muito mastigada pela rapaziada que fez a cena, né, mano. A internet ajuda bastante também, né, mano. Um bagulho é você vender CD, outro cara abriu o celular e ir no seu Spotify. Imagina tu estourar na época quando tu só vendia disco, mano. Era outra parada. E a divulgação todo dia ali, ao vivo. Só que aqui, eu acho que a época do disco dava mais dinheiro, hein, mano. Você pega, tipo, Zezé de Camargo e Luciano, que vendeu 200 milhão de disco. É verdade. E eu acho que dava mais dinheiro, mas hoje em dia, no geral, tem mais dinheiro, só que divide por mais gente. Tá ligado? Mas só que com a internet, hoje em dia, tu pode não vender só a música, né, mano. Pode vender uma marca, pode... Fazer um stories, arrasta pra cima. Já é outra parada, já é outro mercado que antes não existia, tipo, nós vai se adaptando. Eu mesmo, esse bagulho de Instagram, fui pegar iPhone e quando os caras falaram, mano, tem que ter iPhone pra fazer snap, essas paradas, history. E até hoje eu luto. Vai, faz dando um bom dia. Tá com a cara amassada, faz porque o... Pra alimentar o trampo, é, tipo... É, porque isso aproxima mais do público, né? Mó doideira, eu tô aprendendo isso ainda. Faz aqui as paradas de perguntas. Mas o Felp sempre foi um cara carismático, natural. Só precisou aprender isso mesmo, usar a internet. Ah, mas tá aprendendo ainda. Direto eu pergunto, eu não tenho vergonha de perguntar, não. Como é que faz isso, mano? Como é que grava a tela? Aí meu celular, os caras falam, aí, o que eu tinha que atualizar o... Servidor, sei lá o que, que meu bagulho tá gravando tela. Tipo, eu falei, cara, tu tá há três anos com esse mesmo servidor aqui no bagulho. Tem que atualizar, eu falei, como é que faz? Ele é só aqui, atualizar, fica aí umas horas. Tá complicado, né? Pô, complicado, mano. Mas essa era, é boa, tem os pós e o contra, né? A internet é doideira. Antigamente os caras não tinham psicológico. Você entra no Twitter, qualquer coisinha sua, todo mundo... Caralho, mano. Se morrer, se eu vou matar a família. Hoje em dia o bagulho é... Virtual, né, mano? E todo dia tem que ter um, né? O público tem que ter alguém pra ele... Ainda mais quando tu tá ainda mais lá no topo, assim mesmo, numa fase boa, mano. Qualquer erro teu é tipo... Não, se tu não tiver erro, eles buscam de dez anos atrás, um bagulho lá, tá ligado? Por isso que é bom você manter a caminhada linda e elegante, mano. Não, mas mesmo o bagulho, você não tem nada. Às vezes os caras te forjam o bagulho ali, é foda, mano, é foda. Na internet é... É que... É tudo muito fácil, tudo muito exposto também, né? O bagulho tá muito ali. Pô... Hoje em dia tu vai, pô, namorar alguém, pô, posta a mina lá, o bagulho já como? Já começa a ficar fuscando tua vida. Aí você termina, pronto. Termina, aí já era, rapaziada. Começa a causar aquela parada, pô, isso aí é... Será que ele traiu ela, não sei o quê? Pô... Aí começa a cancelar, por as vezes um bagulho que nem aconteceu, tá ligado? Tchau, tchau, tchau.